Estamos na cidade de Apuiarés, blog Interpaiva e MS Vídeo, aqui ao lado do nosso querido Edilardo Eufrásio, lá da cidade de Itajussuoca. Expectativa, Edilardo, para o pleito de 2020 que se aproxima a qual, o qual a sua esposa atual prefeita de Itajussuoca pré-candidata? Sim, graças a Deus, nós estamos chegando aí, foi definido, 15 de novembro, é a eleição, é a eleição que a Eloide pleiteia a sua reeleição com todo direito, né? Itajussuoca é um município que tem mais de 30 e poucos anos, é a primeira mulher prefeita do município, ela tem feito um bom governo, se você analisar bem, eu estava acabando de dizer, nós temos até o dia 15 de agosto para inaugurar 15 obras, Foras que já entregou, a Eloide começou o primeiro governo, primeiro ano de governo, desculpa, já inaugurando o posto de saúde, agora vai entregar mais três, ano passado entregou um, cinco postos de saúde construídos no governo da Eloide Estrevo, deixando o município com todas as comunidades com sistema de abastecimento de água, pavimentando todas as comunidades de Itajussuoca, que estão recebendo benefícios de pavimentação. Entregou cinco ambulâncias novas, agora entregou mais seis ambulâncias na zona rural de Itajussuoca, priorizou a questão da saúde. Então a prefeita aqui tem um bom trabalho, tem uns índices bons, aprovação excelente que a Eloide tem, então é um direito que eu acho mais do que justo ela pletear o seu direito à reeleição, junto com o seu vice, que é a Milton Camelo, e se Deus quiser, a Eloide possa fazer um bom trabalho, como vem fazendo nesses primeiros quatro anos da sua gestão. Edilardo, é visível o desenvolvimento da cidade de Itajussuoca, em todo o município, e agora uma nova modalidade, vamos dizer assim, para as políticas de 2020, as redes sociais. Está vindo aí um contato com a juventude, um contato diretamente pelas redes sociais, muda alguma coisa? Olha, eu acho que faz acrescentar. Você pode mostrar o que é bom. Hoje cada um cidadão tem um aparelho de celular na sua residência, um tem dois, um tem três, uma casa, então a pessoa pode acompanhar, se o prefeito se preocupou em fazer o bom trabalho, como a Eloide faz, pagar em dia o seu funcionário, ela pode mostrar. Se um município tem um problema que o prefeito não resolver, a oposição vai mostrar. Então, e se tem propostas boas, pode ser mostrada. Agora que eu digo, não pode entrar com falsas promessas, com falsos perfis, fake news, né? Porque isso que pode atrapalhar um pouco mais a rede social é muito importante nessa campanha. Em 2016, apenas 7, 8% se usava as redes sociais. Já agora, na eleição de deputado de 2018, foi mais de 60%. A eleição hoje, ela vai chegar a mais de 80%, né? Então, é importante isso para que esclareça mais a população. Então, eu sou um dos que defendo a questão da mídia digital, das redes sociais, mas que seja feita com responsabilidade, para que não se torne uma campanha cheia de fake news. Então, eu acredito que a rede social será muito importante nessa campanha de 2020. Eu te desejo boa sorte e também para a futura pré-candidata, né? A nossa querida Eluíte, que você tenha boa sorte. E, claro, já dizia que uma das maiores obras de uma administradora é pagar o funcionalismo em dia. E isso vem acontecendo muito bem. Parabéns. Boa sorte. Eu agradeço a vocês. Desejo também a todo o pessoal aqui da região do Vale do Curu. Temos aqui a Puiarés, os pré-candidatos, nosso amigo Góes. Temos em Pentecostes, Tejussuó, Geral Sampaio, aqui na região do Vale do Curu. Que esses pré-candidatos possam desempenhar um bom trabalho e a gente chegar à eleição tranquilo, o que mais a gente quer. Blog Interpaiva, IMS Vídeo aqui da cidade de Apuiarés.